O que é que és que eu faça, que faça mal, apanha a mordaça Que bata pala e beats de graça, mas no que é que se passa Eu vim do estúdio varrer a praça, eu vim do estúdio varrer a praça Mas no que é que se passa, do alto de entrada o boss não passa E falta o vosso rap não faz, eu estou à volta da frase Eu estou no prazo da fase, ou sim ou sopas mas se querem monas ou casabazes Ou casabazes, já há muito que isto é bicho eu vou ser visionário No fundo eu não invisto, eu quero o necessário Mas não confundas isto eu não vou ser otário Se fosse só talento eu era milionário É uma questão de tempo aceito, eu tenho a massa, tenho o forno e já sei a receita Se este é uma caça eu entro a barça tipo tic tac, que és um geek paga e tira bom proveito Se não curtos de menta estás no teu direito, mas se fores mesmo da cena mostra o teu respeito Anda tudo a tentar ver quem é o assassino, queres ver o que é matar o game grava o meu stream 24 sobre 7, dica grab and go, podes vir com bruxaria para o meu animo Queres ver o rei do rap e espera um ano e vou? Mostraram que o meu álbum fez no ano bro? Estão a sobra do disco, imagina o resto, peço desculpa ao Rap Tuga mas o menino mexe Respeito na lisa, respeito no porto, level do Algarve com um stack minhoto Se a minha cena bata não paco o corpo, estou tipo um indiano, já ando pelo fogo Farto desse Rap Tuga, vim fazer um Rap nobo Fuck esse Top Tuga, vim matar o top todo Sai dentro Gras Tuga, vim faz? E no P.I.D.. Vimibalizar naση Legenda Adriana Zanotto